Eu tenho um irmão, o que se chama? Onde está o olho, só tem que ser a questão? Amém, 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 amém Amém, amém, amém Já a chupeta, já a chupeta Já a chupeta, já a chupeta, já a chupeta chora Já a chupeta, já a chupeta Já a chupeta, já a chupeta Não me dá, não me dá Não me dá Não me dá, 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 não me dá, não me dá Não me dá, não me dá Não me dá, não me dá, não me dá Não me dá, não me dá